Quando surge o vilhena imponente, a torcida vai dando recado, sabe bem o que vem pela frente, se a vitória não for o resultado. Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão, torce pelo meu vilhena, quero forte um grito de gol, ecoando de punho ao cerrado, não aceito como torcedor, se a vitória não for o resultado. Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão, torce pelo meu vilhena, quanto vista a camisa me encantou, com alegria me sente este povo, com o time lutando no campo, e a vitória chegando de novo. Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão, torce pelo meu vilhena. Oh guerreiro que veste a camisa, o orgulho lhe come nas veias, que o respeito no campo precisa, com a torcida que o jogo incendeia. Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão, torce pelo meu vilhena, confiei na me sinto feliz, nas partidas em todo lugar, é o time que sempre eu quis, pra chegar em primeiro lugar. Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão, torce pelo meu vilhena, confiei na me sinto feliz, nas partidas em todo lugar, é uma missão, torce pelo meu vilhena.